Música 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 Ele não vai voltar, mas nós vamos lá um dia. Ele não vai voltar, mas nós vamos lá. 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 Ele não vai voltar. Ele não vai voltar, mas nós vamos lá. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar, mas nós vamos lá. 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 Ele vai voltar, mas nós vamos lá. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar, mas nós vamos lá.